A gente mesmo é realmente igual a tu que quando mexe com empresa, tu vê o tanto de gente, tipo, tu vai contratar alguém e tu pede currículo. O tanto de gente formada que te manda currículo, porque não tem mercado de trabalho, velho. Entendeu? Não, o Uber, cara, você pega o Uber, ou o cara é engenheiro, ou o cara é administrador, ou o cara não sei o que, ou o cara... Cara, será que o Uber, ele consegue pagar mais de 6 mil reais? Eu acho que não, por mês. Acho que não paga isso aí, não. Paga não, é verdade. E sem falar que, tipo, day trade é o que tu fala sempre na mentoria, eternos ao vivo pra gente. O mercado todo dia é a mesma coisa, velho. O problema tá aqui, ó. É psicológico. A gente que tá iniciando, enquanto a gente não passa por isso, assim, a gente quer ficar milionário do dia pra noite. Faz o que? Não obedece parâmetro, esquece de tudo. Tu ganhou ali, mas aí tu tá com... Iniciando aí, tá com 4 mil de contrato, por exemplo. Pô, tu fez ali 4, 6 reais, pô, tu tá bom não, velho. Que coisa que... Meio salário mínimo tu tá fazendo. Cara, olha só. Vamos dizer... Presta atenção, que louco. Às vezes você nunca parou pra pensar nisso. Você... Não vamos falar de um mini contrato que você tá começando com mil reais. Nem de dois mini porque você tá com dois mil. Nem de três porque você tá com quatro mil. Com três mil. Três mil, quatro, quatro mil. Um mil reais por mini. Mas vamos falar, cara, de pouca grana. Vamos falar só de dez mil reais. Pode ser de cinco também, mas vamos falar de dez mil reais. Dez... Se você pegar dez mil reais. Teoricamente, a galera fala assim, Ah, quanto que você trabalha por mini? Ah, é mil por mini? Então eu vou pegar dez mil reais e vou trabalhar com dez mini. Pior cagada que tem. Agora, vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta. Até que o meu celular tá ali. Mas, ó, vamos fazer uma conta. Se você pega dez mil reais, em vez de você trabalhar com dez mini, você trabalha dez mil reais só com dois mini. Você tá trabalhando cinco mil reais por mini. Concorda ou não? Cinco mil por mini. É só uma conta pra abrir a mente dessa galera aqui. Se você tem dois mini-contratos e você faz vinte pontos, ou seja, um ponto por dia. Um ponto por dia. Você faz vinte pontos com dois mini-contratos. Então você tem vinte reais. Você tem vinte reais vezes vinte pontos. Certo? Então você tem quanto? Quatrocentos reais, certo? Quatrocentos reais. Ah, Hermann, eu tenho que fazer um ponto por dia? Não, não faça isso. Eu só quero que você entenda. Eu só quero que você entenda que você não precisa operar todos os dias. Se você faz vinte... Se você pega dois mini-contratos, que equivale a vinte reais por ponto, e faz vinte pontos, você fez quatrocentos reais, certo? Quatrocentos reais dividido por dez mil dá quanto? Faz aí, Gustavo. Quatro por cento, não é isso? É, quatro por cento. Quatro por cento. Você tira o importo, bababá, vamos dizer que trinta por cento. É, três por cento. Cara, onde paga isso? É. Onde paga isso? Sem falar, né, Hermann, que igual tu falou aí, tu tá trabalhando com cinco mil por mini, tu não abata o psicológico, velho. Agora tu joga dez mil aí, tu vai trabalhar com dez mil. Tu pega um loz aí de... Um exemplo. Vamos dizer que eu atingi o teu parâmetro aí de dez pontos, tu perdeu mil reais, cara. Não, mil é dez por cento. Dez por cento é o valor. Não tem? Então, ou seja, o que a gente tá falando? É mil por mini pra você conquistar mérito. Mas chegou a um certo nível, meu irmão, vai jogando a margem pra cima. Você não precisa disso. O que você precisa é da matemática a seu favor, é da grana, cara. Fazendo grana. O que você precisa, cara, é entender que o juros é composto. Você não precisa fazer 20% ao mês. Trinta, cinquenta, cem por cento. Daí não é você trazer a probabilidade a seu favor. Nem de você, nem da sua mente, nem do seu emocional. Então, ó, só pra galera entender e falar assim, caraca, não é que é verdade? Então, se de 20 dias eu operar dois dias que tá de acordo com o que eu quero, princípio, fundamento, estrutura de preço, nível de UP, tá tudo maravilhoso. Maravilhoso. Entrou o mercado e falou assim, cara, que gap alto, não quero. Entrou o mercado e falou assim, nossa, mas tá tão lento, não quero. Enfim, você só vai operar quando você quiser. Mas desses 20 dias no mês, você vai operar, às vezes é 21, às vezes é 22, se você pegar dois dias bons e fizer 10, bateu o parâmetro em dois dias. Não, pode ser em cinco dias. Não, pode ser em dez dias. Cara, você já fez 3% líquido. Pra que mais do que isso? Agora imagina, a gente tá falando de 10 mil. Imagina com 100 mil. Imagina com um milhão. Sabe o que eu tô querendo dizer, galera? Presta atenção nisso daqui, muda o jogo. Muda o jogo. Por quê? Porque aqui a gente não tá falando somente de dinheiro, de retorno. Ah, Herma, mais 400 reais. Não é isso que eu tô falando. Tô falando em você deixar sua mente leve, sua mente preparada, sua mente preparada, descansada, sem pressão, pra você poder fazer grana. Essa que é a virada da parada. Esse é o maior erro. Por que que eu vejo o pessoal muito perguntando pra ti ali no teu visito ali? Tu não fica nervoso na hora de entrar nem nada? Tu não fica porque tu trabalha com essa... Relaxado, pô. Por que que a gente fica nervoso se a gente tá iniciando? Porque a gente tem 10 mil e quer trabalhar com 10 mil. Então, qualquer percazinha que tu tem, tu já se abala. Agora, se tu tem 10 mil, tu tá com 2 mil e tu pegou um loss ali, tu vai operar normal. Tu psicológico tá sendo preciso. Você perdeu 200. Você perdeu 200. O que que é 200? Perder 10 mil? No outro dia, você vai, arrepenta e passa, e vai indo. Agora, se você perde 10 pontos, mil reais, aí é 10%, meu irmão. Aí o cara, no outro dia, na hora de clicar, já fica com medo. Eu entro ou não? Aí depois, por favor, ele perdeu essa oportunidade, mas porque ele tava psicológico ruim. Exatamente. Ou seja, você tem que... Você tem que trazer pra você a matemática, a probabilidade e deixar o seu emocional tranquilo. Aí, cara, você vai pra um outro nível. Porque a grande questão não é setup, estratégia, não é gráfico de pontos ou gráfico de XYZ, não é região, não é princípio fundamental, não é nada disso. É aqui, ó. É a cabeça, é o emocional, é a mente condicionada, certo? E aí você... Aí você evolui, você conquista mérito, você cresce, você evolui, você vai indo, aí vai pra um outro nível. Aí não tem. Aí, depois que você virou a chave, meu irmão, depois que você tá num outro nível, aí você opera pra cima, pra baixo, e fechado, olho cego, assim, você faz assim. Aí você alavanca. Quando tem oportunidade, você faz de tudo. Tchau. Tchau.